Ao lado do Santo Sepulcro está a Capela Franciscana, dedicada ao encontro de Jesus ressuscitado com a Virgem Maria. Embora os evangelhos não narrem esse episódio, é uma antiga tradição que tem a sua memória perpetuada na igreja. Todos os anos, na quarta-feira santa, é venerada aqui a coluna onde Jesus foi flagelado. Do lado direito do altar está parte do pilar onde ele teria sido amarrado para receber os açoites. A outra parte está hoje em Malta. A segunda tradição trata-se da coluna que estava no Litóstrutos, onde Jesus foi flagelado e já no quarto século era honrada no cenáculo. Depois foi transferida para cá a Basílica do Santo Sepulcro, onde é venerada pelos franciscanos e cristãos os diversos ritos. A cerimônia começa logo pela manhã com a comunidade de freios da custódia franciscana. A tarde é a vez de líderes de outras denominações cristãs, como cóptas, gregos e armênios, também fazerem suas preces. Nós cristãos, venerarmos a coluna é uma maneira de nos unirmos aos sofrimentos de Jesus, é uma maneira de beijar as suas chagas, de nos aproximarmos dele e de encontrarmos ele neste ato de veneração. Durante o dia todo, os peregrinos visitam a capela e fazem a sua veneração. Ornamentada especialmente para esse momento, a coluna parece tornar ainda mais concreto e real aos olhos humanos a angústia vivida por Jesus antes de sua paixão.